Olá, boa tarde! Terça-feira, dia 24 de março, o Manchetes Noticidades está no ar. A partir de hoje, os passageiros que utilizam o transporte coletivo em Votorantim vão pagar mais caro pela passagem de ônibus. E você vai ver também. Professores da Rede Estadual de Ensino protestam em Sorocaba. E ainda na cidade, vereadores visitam instalações do Conselho Tutelar. A bordo de uma moto, o jovem de São Roque vai percorrer nove países com a missão de motivar pacientes com câncer. Na semana passada, nossa equipe flagrou inúmeras imprudências de motoristas na João Leme dos Santos, rodovia que está em obras na região de Votorantim, Salto de Pirapora e Sorocaba. A entrega da estrada estava prevista para este mês, mas foi prorrogada para o fim do ano. Veja na reportagem de J. Abreu e Vinícius Machado. A soma de tantos veículos com a subtração da sinalização resulta em uma equação perigosa. Imprudências se multiplicarem. Nesta curva, poucos minutos são suficientes para muitos flagrantes. Veículos cruzam a pista de maneira perigosa. Este carro vai da direita para a esquerda. Este outro faz a manobra inversa. Segundos depois, veja esta ousadia. O carro preto diminui a velocidade e aguarda a passagem da moto. Cruza a pista contrária e passa entre outros dois veículos, que também realizam uma manobra proibida no outro sentido. No mesmo local, várias cenas iguais. A essa... 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 E essa... Não há limites. Na saída do bairro Green Valley, os moradores precisam se arriscar atravessando a pista para chegar ao ponto de ônibus do outro lado, já que não há passarela. E os veículos precisam fazer essa manobra, que é permitida, mas muito perigosa. Em uma emergência, nem a polícia tem alternativa. Tem que passar em local proibido. Nem a nossa equipe escapou. Esta motocicleta passa o nosso carro pela direita. E depois, o veículo da frente em local proibido. Neste outro flagrante, ficamos tensos. Repare que o carro preto e o vermelho ultrapassam em faixa dupla. E por muito pouco, não se chocam frontalmente com o carro à nossa frente. Neste ponto, a 60 km por hora, como manda a sinalização, somos ultrapassados pelo acostamento por um, dois, três, quatro, cinco motoristas. Por causa das obras, os motoristas precisam trafegar com o sistema Siga e Pare. Neste ponto, a construção do viaduto está parada, com acúmulo de mato. O Cleberson é caminhoneiro e faz o caminho de salto de Pirapora a Sorocaba pelo menos quatro vezes por dia. Ele acredita que a sinalização poderia diminuir as imprudências. Todo dia eu passo pela rodovia aqui, faço de três a quatro viagens, que eu puxo da pedreira aqui. E a rodovia, como vocês estão vendo, está demorando para terminar aí, mal sinalizada. Nunca termina essas obras aí. Se chover, ficar muito ruim para a gente fazer o trajeto aí. Estamos esperando que termine logo aí, que eles coloquem pelo menos uma sinalização para melhorar o trânsito aí. O início das obras foi em dezembro de 2013, já com três meses de atraso. Aqui no lote 1, houve problemas com a primeira empresa que assumiu as obras. Ela foi trocada e hoje a duplicação está em 24%. O valor desta obra é de 54 milhões e meio de reais e a previsão é de que ela fique pronta em dezembro. Já no lote 2, o preço é de mais de 57 milhões de reais. Este trecho, mais próximo de salto de Pirapora, já tem 79% pronto. Mas o prazo do DR, que era para fevereiro deste ano, agora mudou para novembro. Era para ter entregado agora em fevereiro, mas prorrogaram o prazo, mas estou achando que nem este ano vai sair. Está atrapalhando nós, está demorando muito. Está muito assim, em confusão a estrada. Muito mal sinalizada. Tem buraco, a estrada foi feita há pouco tempo, já tem buraco. E olha, ainda falando em notícias sobre trânsitos, os usuários de transporte coletivo de Votarantim vão pagar mais caro pela passagem de ônibus. Para entender e até mesmo explicar este reajuste à população, nós vamos ao vivo falar com a Andrea Trevisan, que está na cidade e nos dá mais informações. Boa tarde, Andrea. Boa tarde, boa tarde a todos. Em média, o valor dos quatro bilhetes, passe escolar, unitário, transporte e também o passe comum, subiu 9,71%. Alguns mais, outros menos. Mas a média de aumento é de 9,71%. Para explicar sobre este aumento, eu vou conversar agora com o Milton Moreira, que é secretário de Mobilidade Urbana e também da Guarda Patrimonial. Boa tarde, como se chegou a este cálculo? Foi feita a reunião ou foi de um dia para o outro o aumento? Boa tarde. Todo o processo não é de uma hora para a outra. Há todo um envolvimento, tanto da concessionária, do ônibus São João, quanto da prefeitura. Desde julho do ano passado, há um pedido e esse pedido eles especificam tudo. O aumento do preço do pneu, aumento de combustíveis, aumento de todo o trabalho operacional dos motoristas. E o que a gente faz? A prefeitura institui um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho vem estudando e estuda todas as possibilidades em torno desse aumento. Então, nós já temos, desde dezembro, estamos já finalizando os estudos e chegamos a esses valores com todos os pedidos que a empresa fez. Em relação ao passe comum, o mais vendido, quanto era? Quanto vai custar? E a prefeitura, ela paga parte desse valor? Isso. O passe comum, ele tinha o valor de R$ 2,40 para o usuário e a prefeitura subsidiava R$ 0,70. Então, era o preço cheio R$ 3,10, mas o cidadão paga R$ 2,40. Agora, nesse aumento, vai para R$ 2,60, o cidadão usuário paga R$ 2,60 e a prefeitura subsidia R$ 0,80, que dá um total de R$ 3,40 para a condicionária. Em relação à cidade vizinha, Sorocaba, como que essa comparação de preço lá ainda não aumentou? Isso. Sorocaba, ela não teve aumento em 2013, teve aumento no final de 2014 e, possivelmente, em breve, Sorocaba também terá aumento. O que nós fizemos é que, no começo de 2014, nós já, em março do ano passado, tivemos um aumento e agora, em março de 2015, estamos tendo outro. Então, possivelmente, Sorocaba, até o meio do ano, até o final do ano, terá um aumento. Então, nós estamos praticamente à frente de Sorocaba em termos de aumento, infelizmente. Muito obrigada pelas informações. Então, reajuste médio em Votorantim de 9,71% nas quatro tarifas de coletivo. Fernando. Obrigado, Andréa. Moradores de Ibiúna protestaram hoje durante o desfile cívico de aniversário da cidade. Parte das duas mil pessoas presentes no evento carregava cartazes. Elas reivindicavam melhorias nas estradas, na saúde e educação. O protesto foi pacífico e percorreu a região central da cidade. E mais protestos. Hoje, completa 12 dias da greve dos professores da rede estadual de ensino. Na parte da manhã, eles realizaram uma manifestação em Sorocaba. A concentração começou na Praça do Ipiranga. Com cartazes, estudantes cobram a falta de atenção do governo do estado. A falta de qualidade na educação afeta pais e alunos, e não somente os professores. A nossa greve é uma greve por qualidade na educação pública. O protesto, que ocorreu de maneira pacífica, seguiu pela Avenida Américo de Carvalho. O trânsito ficou congestionado. Estudantes e professores fizeram paradas estratégicas nos cruzamentos para alertar a população sobre o problema. A nossa greve tem três eixos. Salário, condições de trabalho e emprego. Nós temos 28 mil professores desempregados. De acordo com a POSP, 25% dos professores de Sorocaba aderiram à greve. Hoje a aula é na rua! Hoje a aula é na rua! E ainda falando em educação, outra situação que se torna um destaque é o encerramento do contrato da Prefeitura com as ETECs para o repasse de verba da merenda dos alunos. Dona Rosimeira explica que o primeiro ano do filho no Colégio Técnico Rubens de Faria tem uma rotina puxada de estudos e dedicação. O Gabriel, ele estuda das 7 e 15 da manhã até as 17 horas. Então é mais do que fundamental que todos os alunos, não só meu filho, eles possam usufruir dessa comida, dessa merenda que é tão necessária para eles. A troca da refeição por lanche não é bem recebida pela maioria dos responsáveis. Agora eu pergunto, é o suficiente para um adolescente ficar 10 horas na escola e comer somente isso? Rosimeira reforça que a falta de merenda em Sorocaba é um descaso com quem estudou para passar no vestibulinho e pelos pais que pagam impostos. Eu acho na verdade que é um absurdo, né? Quando o prefeito de Sorocaba foi questionado, ele disse que a Prefeitura não tem verba para isso. Na verdade é uma verba que existe há muito tempo. Então por que agora não existe? O assunto levou aproximadamente 50 alunos das ETECs para as ruas centrais na manhã desta segunda-feira. Eu quero merenda! Merenda que sustenta! De acordo com a direção de uma das escolas, a Prefeitura não vai fazer o repasse que custeia a refeição dos alunos. Ela avisou que no fim desse mês, ou seja, a partir do dia 30 desse mês, vai ser cortada a merenda normal que a gente tem e vai ser substituída por uma merenda seca, que seria uma barrinha de cereal, um bolo, uma bolacha, água e sal. Não dá para ficar com isso? Não dá. A manifestação pacífica foi acompanhada pela Guarda Civil Municipal e por agentes da URBIS. E a Prefeitura de Sorocaba se pronunciou a respeito do corte do fornecimento de merenda à rede estadual. Além disso, o governador do estado anunciou uma nova medida. Confira. Em Sorocaba, a Prefeitura informou que suspendeu a parceria com o governo para o fornecimento de merendas aos estudantes da rede estadual, após uma série de reuniões e que há um prejuízo de 18 milhões de reais entre os gastos e o repasse do governo para a merenda. A assessoria de imprensa do centro, Paula Souza, afirmou que a Prefeitura comunicou recentemente que o serviço será interrompido no dia 31 de março. Ainda falando em educação, o governo do estado anunciou aumento no valor do bônus. O benefício vai atender 232 mil funcionários da educação. Nós vamos pagar agora, este ano, referente ao ano passado, um bônus de 1 bilhão e 60 milhões de reais. Isso se deve ao IDESP. Nós tivemos uma melhora do SARESP, que é uma avaliação aluno por aluno, no ciclo 1, no ciclo 2 e no ensino médio. Então é 2,4 vezes o salário integral, total, com todas as gratificações, com tudo. Legenda Adriana Zanotto